O Bolsonaro não é uma pessoa como nós, ele não é uma pessoa, ele é, ele, 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 o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Esse que você tá vendo na tela é Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, o partido de Bolsonaro. E sim, ele é essa figura que tenta lucrar com o Bolsonaro, mas sem parar na cadeia, até porque ele é ex-presidiário, né? É ex-condenado. E o Valdemar esteve hoje no programa Estúdio I, da TV Globo News, e ele tentou explicar todos esses podres que estão acontecendo aí. Desde a invenção de um golpe, a invenção mirabolante de um golpe do 8 de setembro, a tentativa ser coisa do Flávio Dino, quanto as joias da Bixec e os gastos em dinheiro vivo. E é claro, ele passou vergonhas inéditas e épicas. Talvez aí tem gente, tem companheiro dizendo que são os melhores vídeos do ano. Eu não sei, porque tem muita coisa boa por aí no bolsonarismo. Agora o que eu sei é que eu vou mostrar pra você aqui os melhores momentos que estão explodindo nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Venha para o canal Rony Teles, se inscreva, compartilhe o vídeo e vem conferir aqui essas pérolas. E não deixa de deixar o comentário pra nós, dando a sua opinião sobre o que você está vendo na tela. Confira. Quer dizer, nunca aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo pra não atacar, não quebrem. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor bom. É um eleitor instruído. Agora quero te dizer mais. Doido tem em todo lugar. No dia do golpe, eu fiz uma declaração... Mas o senhor disse que não é golpe. Você está falando que no dia do golpe. O golpe, então, seria um golpe do Flávio. Ele foi pego no cavalo de pau, né? Não era golpe, então é golpe. E esse negócio do eleitor do Bolsonaro ser um cara com informação, um cara bem instruído... Não, são um bando de... Com todo respeito é o caipira, mas são um bando de caipira arrogante. É o fazendeiro, é o cara do serviço pesado e do caminhão. Não, não são pessoas... Não são exemplos de instrução. Você não tem obrigação nenhuma de ter feito 15 faculdades e estudar políticas. Agora são fatos. Não são as pessoas mais instruídas que temos, né? Especialmente quando se fala sobre políticas. Alguns deles são violentos e perigosos, inclusive, ainda, quando você tangencia lá para o lado dos milicianos. E aí, a mirabolante ideia de que o golpe seria coisa do Flávio Dino, né? Ele vai tentar explicar. Flávio Dino, pelo que o senhor está dizendo. Aí, a minha pergunta é... Por que os financiadores eram bolsonaristas, os executores eram bolsonaristas e o beneficiado seria o Bolsonaro? Como é que se vira um golpe do Flávio Dino isso? Não, porque todo o pessoal que veio de fora, esses empresários bancaram ônibus, bancaram o transporte para esses pessoal. Esse pessoal nunca escondeu isso. Sempre foram bolsonaristas. Uma confissão. Aí, nesse trecho, ele não só não consegue explicar como ele, né, confessa que houve o financiamento. Então, é aquela coisa louca. Você tem muito mais corte, tá, gente? E você tem uma situação onde o cara pediu o golpe. O Bolsonaro e o bolsonarismo todo, os boiadeiros, pediam o golpe para o gado todo dia. Deu armas. Falou, olha, você não pode deixar que o Estado mande você. Vamos derrubar o STF. Vamos tomar o poder. Aqui é o Brasil, porra. Ficaram quatro anos com isso, dizendo que a urna não prestava. Aí, pegaram o dinheiro, pagaram o financiamento, pagaram as despesas para as pessoas irem para a Brasília. As pessoas quebraram tudo e eles estão falando que são petistas. Mas todo mundo foi preso e não tem um petista lá no meio. Onde é que está? Eu estou esperando até hoje mostrarem qual foi o petista que está lá infiltrado. Até agora, nenhum. Todos eles estão nas redes sociais, cheios de fotos com o Bolsonaro desde o começo. Ah, não é petista pela inspiração. São infiltrados. Vai tomar no seu prego, né, amigo? Vai passar amanhã. Aí tem mais vídeo aqui, ó. Todo o pessoal que veio de fora, esses empresários bancaram ônibus, bancaram o transporte pessoal. Esse pessoal nunca escondeu isso. Sempre foram bolsonaristas. Eles queriam que tivesse bastante gente nesse movimento do 8 de janeiro. E foi um negócio muito difícil para nós, que muita gente pensou que aquilo foi feito com o intuito de... Como que você vai dar um golpe? Ninguém estava armado. Era o pessoal quebrando as coisas, um bando de louco quebrando as coisas. Tudo bem. Tem mais. É quando, ideologicamente, o Bolsonaro é uma figura de extrema-direita, o senhor concorda? Sim, de extrema-direita. De extrema-direita. Ideologicamente, por exemplo, o ataque que ele faz às urnas, como não tem base fática, eu acredito que está dentro desse espectro que o senhor fala, é um ataque ideológico, porque isso faz parte da extrema-direita internacional. E o PL embarcou, de uma certa maneira, nessa cruzada ali contra as urnas, quando fez aquela representação. Por isso que fica essa dúvida, se é um partido de extrema-direita... Como é que pode ser um partido de direita, mas abriga o principal líder da extrema-direita brasileira? Não tem resposta. Não respondeu também. E é curioso, esse esquema do Valdemar fica estranho, porque eles querem acusar os outros quando ele está mostrando publicamente que quer ter o Bolsonaro lá por causa do poder político dele, mas não concorda com quase nada com o que o Bolsonaro prega. E é interessante ele colocar o Bolsonaro como extrema-direita, mas o partido não é. Bem perguntado o Guedes aí. Mais vídeos pra você. Margem, eles falam naqueles 80 mil, ela pagava pra tia dela que tomava conta... Quando eu tomava conta da filha dela durante quatro anos... Mas por que dinheiro vivo? Por que dinheiro vivo? Por que você... Eu, por exemplo... O que é isso? É uma galinha, levou a galinha pra lá. Faço isso com funcionários meus. Quer dizer, você pega o dinheiro, saca da conta do Bolsonaro, não vai ficar dando cheque pra cada um. Por exemplo... Mas o governo do Pix... E não dá pra entender, o governo do Pix não usa o Pix? Não. Mas por que como assim? Saca 10 mil reais pra pagar as contas dela. Por quê? Por quê? Porque não é o cartão dela. Mais fácil é o Pix, pelo que o André falou. Mas o Pix é do governo. O governo que aprovou isso aqui. Olha só, pra sacar o dinheiro eu tenho que ir num caixa, tem que sacar o dinheiro, pegar o dinheiro, contar o dinheiro... A André ia pagar pra André, a André ia conferir o dinheiro, olha só o trabalho. No Pix eu... Uso. Uso. Ela, por exemplo, mandava pagar o pessoal. Saca 10 mil reais, eu saco o dinheiro da minha conta todo mês e dou o dinheiro pra minha mulher. Ela paga as contas dela. Você não faz um Pix pra ela? Não, não faço. Não faço. E não faço e não usava cartão também. Uso o cartão quando eu preciso, quando eu viajo, essas coisas. Você não tem medo que isso pode ser roubado? Não, não, não. Eu fico com medo ele ficar fiscalizando e xeretando a minha vida. O que eu faço com o dinheiro? Quanto eu gasto num restaurante? Mas eles são personagens públicos, né? O Bolsonaro... Mas é... Era presidente da república. Então, olha só que interessante essa confissão. Ele tem medo. Ele faz isso. E por que tem medo também? Por que tem medo de que fique enxeretando a sua vida? Talvez o ex-presidiário, ex-condenado, Campos Neto... Aliás, o Valdemar da Costa Neto merece uma investigaçãozinha, né? Passou muita vergonha. Não conseguiu explicar absolutamente nada, porque não tem explicação. O Bolsonaro incentivou o golpe e deixou os seus apoiadores amígua presos. Fugiu, como um bom covarde que era. O Bolsonaro desviava o dinheiro da presidência e gastava dessa forma para que isso não fosse identificado. A resposta é simples. E se o Valdemar faz isso, também merece uma investigaçãozinha. Você ia em banco. Quem é que vai em banco? É o contrário. O que ele fala é o contrário. E eu faço pagamento aqui de funcionário. É exatamente o contrário. Você fica com pavor de ir em banco. O funcionário chega. Eles fazem a fila que você vai fazendo só o Pix, 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 Pix. Que fica sacadinho para pagar a função. Isso é mentira. Se faz, faz para desviar de onde veio o dinheiro. É simples. Para poder pegar a rachadinha. Por isso que fazem desse jeito. Agora, acredite nisso aí se você quiser. Se inscreva, compartilhe o vídeo. Sente o dedo no like. E vamos esperar aí o resultado do depoimento do Bolsonaro. E tem hoje ainda a votação para cassação ou possível não cassação de Deltrano Alain. Um abraço.